O Palmeiras já está lá, obviamente, o jogo é hoje, jogando lá na Bolívia também contra o Bolívar. Vai ser na altitude, o Palmeiras tem esse duelo importante, joga com o time reserva. Manteve aqui em São Paulo os jogadores titulares para poder disputar domingo o segundo jogo, o jogo de volta do Campeonato Paulista, depois de perder por 2x1 no último domingo para o Água Santa. O Palmeiras quer o título paulista, então preserva os titulares e vai com as reservas para a Bolívia. E aí, portanto, há jogo hoje, daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, viu Samuel Centra? Pois é, vai falar que é time reserva do Palmeiras aí, é sacanagem para muitos clubes, né? Porque o que o Palmeiras tem de elenco, meu amigo... Ai, ai, não é brincadeira não, né, meu irmão? Não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não.